Caralho, não tá tijando Deu sorte que ofende mal, velho E ele não vai morrer Não Olha lá, tá voltando correndo Tá, tá assim ele Cara, você quer que eu arrumasse muito o trono, velho Porra, do O Coeur tava mexendo saca aqui O Fingmall tava pegando o Orbit da selva É, eu não vi que o Orbit tinha chegado Tá com meio pouquinho a dúvida Ele tá na nossa base Sei não, eu tô no lag do Tui Ferro Tão tão a travadeira do cão mesmo Tão tão a travadeira do cão mesmo O que acontece aí no começo do jogo pra quebrar as pernas Nossa Da puta Tá Tô em nível 4 Moringa e já tô em nível 1 Desanima até, cara Ai, isso que deu Meu Deus Ó, meu, meu Deus Se você for pegar a orb, você voltou pra base e se eu fumei. Voltou, voltou, é só você pegar uns 15 minutos só. Vou recuar. Vou atacar. Tá bom. Espera aí. Estou na base aqui e manda a minha mulher no cara de um celular. Com certeza está na minha internet. Estão delaying no tiro do caralho. Vou fechar essa carta para não ficar tão atrás. Tchau. 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 Não, eu acho que está muito perdendo o óleo. Está com muita delay na lá. O que é isso? Vamos lá Tá muito delay, velho! Tá muito delay, velho! Se ela soltar ultimate, ela me mata, velho! Nossa, vacilou! Bonito, hein! Ele tava aqui, ele! Tá! Ó, o Fendmall tá indo aí, viu, ó! Espalha todo mundo pra dentro! Joga a bombeia atrás! Ah, nunca girei ninguém, mano! Puta que pariu! Errei os três, velho! Eu tô saindo daqui, velho! Que linda! Espalha, velho! Vou atacar o primeiro dela! Deixa eu até abrir por carta, porque a pista tá lá em cima! Que linda! Que linda! Que linda! Tá atrás de você, Wilkers! Errou! Tira lá! Agora você joga... Por baixo eu fui o meio, eu acho! Kilo, Þo! Olha o tanto de cara aqui, malau! Olha o tanto de cara! Olha o tanto de cara! Olha o T-Level só o tanto de cara que tá aqui no meio, ó! Ó! Ante o teu! Eita, tava atrás! Vai ter um bocado de negra aqui no meio cara, não, tem um monte, avisa quando o som errei Não dá um mordão que não ninguém acha Ninguém acha que você não sai daqui ainda não Tem orb de rio aí, já viu? Eu acho que eu não sei se você não sai daqui Agora que eu peguei o ultimate Chegou o Coisa aí O Spang Maul O Spang Maul tá aí E o Spang Maul E o pessoal O Spang Maul É, não, é direita Uixa não sei Onde a Cala fica escondido no cantinho ali cara Onde ela fica escondido no cantinho ali cara Ota que me pariu malandro Ah essa Murigage tá vacilando Que tal, tá dando mal aí você Ó, tá respeitando porque eu caí aí Sei lá Eu não vi o mordotinho aí não, porque ele foi da base Ele teleportou pra base O mordotinho foi lá no meio Não, ele foi pra base primeiro, ele teleportou, depois veio a rainha dele, é que depois ele voltou pra lá Ele foi virar essa ai Bateu crítico nas costas dele Vem cá Devo outro aí no meio aí Tá atacando o meio toda hora ali Tá atacando o meio toda hora ali Eu juro que eu não entendi essas minas ai Oi? Eu não entendi essas suas granadas pra deixar Alex não Só pra dar danos mínimos Tu joga nos mínimos mano, tem uma na parede do teu lado Ela sai em V Ah, sério? 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 Não fode mano Só pra dar danos Porra não, viado. O cara não perseguiu todas as torres, que não tinha ninguém, cara. Mordando o navazão de lá. Olha o que dizer aqui, ó. Puta, não chega, não chega, mano. Não saiu não, não saiu não, não saiu não. Ninguém saiu de lá não. Abaixo saiu de lá. Abaixo já não tinha vazado de lá já. Quem pegou foi o meu doce, ele correu atrás de mim. Entrou também na floresta aí, cara. E ele vai continuar subindo lá. Ah, atrai, atrai, atrai. Ai, filha da puta, cara. Sai. Sai. Até. Tchau. 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 Ai, caralho, nossa senhora, velho, que isso? Como esses dois aparecem do nada, velho? Juntos? Ah não, cara Cara, foi um cruzão, o jogo pegou uma aqui Cara, tô jogando, tô jogando Querem derrubar essa pista agora, velho O cara foi empurrado pro outro aí, matando aí, velho Tá meio mordão aqui agora por meio Tá meio mordão aqui Taca os pés Levei três aqui no meio, tirado aqui tem três O que ela, eu tava achando que eu ia voltar, é? Tá meio mordão aqui Tá meio mordão aqui Na baixa, peraí Tá com super, Lucas? Tô Tô Bora Tô 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 É a galerinha, eu tô toda hora com os dois aqui sozinho aqui ó, parecendo ninguém Eu tava ajudando o Lucas no meio velho, tô indo agora pra ir, velho Não, agora, agora, eu sei que é morto Agora você não sai mais não? Não, agora é só pra segurar a torne, porque os cara já matou e já ganhou o ponto Já ganhou aqui, já tá perdido esse jogo aqui Caralho, não tem nada perdido não, só tem que jogar com um time, só isso Jogar com um outro, meu, meu Atacando em três aí, dois É foda O Murdoch tá dentro da nosso céu Tem que juntar, velho, até os caras aqui Enquanto se juntar, os caras não tão atacando só de um sozinho não, cara Tão jogando dois, três aí nas pistas Tão jogando dois Tão jogando dois Tão jogando dois Ah, já era, tá aí já Ah não, velho Ah, pegou na parte dela Tá no mundo Vai soltar ultimate em mim, amor Tá atrás de você invisível, claro É, é, eu ouvi ele ficando invisível, ele vai atirar em mim Tá atrás de você invisível, claro É, é, eu ouvi ele ficando invisível, ele vai atirar em mim Tá aqui Luba Tá quatro aí, não tô... 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Ah, não tá vendo ninguém, Antônio, melhor nem ir Ah, é uma sentinela aqui Ah, não tá no meio aí, velho, todo mundo aí Tô com especial Ah, olha o sangue dele Não é aquele velho que não morreu com o tiro Olha o coisa aí na direita Tem mais de um aí, velho Não é aquele que ele não morreu com o teammate Olha o viado Olha o sangue desse cara O teammate é do Murdock, hein? Vai andando em zig-zag aí Volta aí, velho Ele tá morto, eu matei ele Ah tá O... O... O If não morreu ali com o meu teammate O teammate, mano... O sangue ficou dele Eu achei que ele morreu mais Se tiveres congelado os três, né Não é aquele que eu não... Não congelo aí, não Não é aquele que eu não morreu Não é aquele que eu não morreu Pode ajudar o Lucas, velho Não é aquele que eu não morreu Nossa, pegou o tiro ainda Ele não morreu aquele... Tão de sangue ali no teammate Ele ficando abaixo Vou dar uma disfarçada aqui 10 segundos no supercarrego Vou congelar a estira da porta no pé Eu vou matar ele, né Uma coisa do ultimate Quando ele estiver congelando Uma barbuleza Tem que dar uma barbuleza aqui Olha, eu tô indo ali Eu tô indo ali, gente Tô vindo aqui, gente Tô vindo aqui da estrada Eu tô invisível Eita, mas tão me vendo Vou dar uma faixa Ei, essa porra deu errado Ah, chegou um monte Chegou um monte, viu? As carafas comandemaram Combinaram uma festa e eu não fui convidado Tomei no cu ali, ó Andei pra eles que não estiveram Vai matar vocês por trás Vai matar vocês por trás, velho E aí, filho E aí, filho E aí, filho Tá foda Maluco tá foda, velho Marcação do caralho Nossa Olha como o cara mirou rápido ali, velho Estamos atacando errado Estamos atacando de um por um, velho Estamos atacando de um por um, velho Até aqui ninguém um por um, não, velho E aí 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 Estão pegando primordial Não, estou longe Não, não estou longe Os meios Não adianta, pô Os caras estão tudo marcando aí Estão atacando junto, pô Os caras estão todos atacando junto aí Quando tu pensa em... A Murigueira está ganhando de ver Então? Estão com vantagem, pô Estão com um time doido Nosso time doido é fraco, pô Olha uma coisa vindo Está com o seu pé aí, velho Eu estou Vamos usar aqui no sangue mal Aqui, sangue mal e coisa, vem cá Os caras... Eles vão correr, pô Vão chegar um monte a gente Olha lá, o Nilson está lá Dá, dá Vou ter que parar na direita aqui, velho Olha a Murigueira atrás da esquerda Vem ver dentro da esquerda Ele vai pegar você, velho Ele vai pegar você, velho Vamos roubar, vamos Vamos Vem ver aí, fake Oh, o Nilbaixa agora É, o Fangmall tá subindo a pista que eles vão atacar Ia Nossa O Chewderv tá arrancando muito dano meu, velho Eu deixei no pé da torta Comecinho lá me cobrou as pernas Vai ter caído Ah Errou isso ai Ah mano, eu dei um tiro ne... Ah não, cara Que isso Como é que ele ganhou essa nostalgia toda, maluco Ah Um arbaixo invisível ai com pouco sangue, ô Lucas Puta nadir, nossa Não tô usando não Caralho, deu um bug Tanto que nem ela colocaram Mano, ele sem sangue nenhum Eu falei Lucas porque eu tava na câmera do Lucas Mas tava todo mundo ai Eu não vi Mas eles morreram dois Mas eles morreram dois Ah Ali morreram dois Morreram? Eu não vi não, velho Faltou né Não Eu matei um e o Felipe matou o outro Eu matei um e o Felipe matou o outro Mano, eu acho que morreu um soldo ai Ah, ele tem um arbaixo e ele morreram Eu não vi, velho Não, é um arbaixo que eu matei, pô Eu puse ele no carro e fui pra cima de ele Eu dei uma facada, pô Eu ganhei uma morte ali, olha lá Mas ali não morreu dois não Aí eu tô falando, ó, os quatro estão vivos ai Tô falando, não morreu Cara eu ganhei um filho, velho Não aquela morte que foi pra mim Eu ganhei um filho, velho Ah, vai ser com... sem nada me ver na minha vida Que isso? Como é que ele tava me vendo, velho? Boca vida Você passa uma sensibilidade, você fica marcado por uns par de segundos É Ela marca, você não mata, não tem nada Ela marca um bom tempo Não, não, não Nossa, com ele aqui, desculpe Tão tanto dano, velho Caralho, esse Narbache, porra O Narbache tá duro É a fã de lá, tem uma crítica ali Ah, mano Tô com vinte e quatro cartas Acho que eu tenho menos cartas do Narbache O cara não soltou Um Murdoch treze contra um Murdoch dez Assim, vamos ver Quatorze, né? Falei errado Tá, olha o Leandro do Imordial Tá, olha o Leandro do Imordial Tá todo mundo aí Prazer Olha só, malandro Olha só, malandro Olha só, malandro Tem cara pra bater O Nudeado tá aí de noite ali ali dentro Caralho, velho Caralho Você tá muito em cima, mano Mentira, velho Mentira, velho Ah, eu tava sem super Você deu três tiros Três tiros e não matou, você viu, velho? É, é, velho, é foda Com a armadura esse porra aí Não, velho, mas foram três tiros O Narbache, deixa eu dar uma olhada na vida dele aqui Porque ele tá foda, hein, mano Horaes furos, vida Ele deu escudo ali uma hora pra negar Sentinela, mano, tá radiante com 300 de vida Aro de vida Mais 120 de mana Esse cara bateu lá pra perder o jogo, velho Não é possível, né O Narbache tá tão forte assim, não, velho Não existente Tá escapando pro meu especial Não é como eu tô gastando todo também, não Botou seu chinelo Botou seu chinelo Tá sumido aí, viu Tão armando alguma coisa Tão lá do outro lado, lá, ó Ó, dá pra nós juntar e soltar especial ali Todo mundo ali, mata aquele dois, ó Bora lá Mas tem que ir pelas costas deles Ó o mordor aqui, ó Ele veio pela frente, mano, comigo Achei que vocês iam todos pela selva e eu vim Eu vim por aqui Eu vou ficar atrás de você, Tony Olha o Narbache já tá no especial Nossa, atua Ah, é da puta Fing malta nas cortes e vocês Atira, atira, atira Não, abaixo Tô rec aqui ainda Eita porra Errou Vai pro lado esquerdo, vai pro lado esquerdo definir o Felipe Vai pro lado esquerdo, vai saindo pro lado esquerdo É por dentro da selva Tem alguém aqui na selva dos caras Tá indo lá já, o Wraith Nem diante, nem diante Melhor morguer cheirado Dá um super, né Não Se tem um ordem 3 pro super, se tá muito pior, ou... Não, é, dame de habilidade, né Só ataque básico, só aqui Tem que defender lá, lá, ó Ó, fica aí, fica aí, eu tô aqui Tu não segura não, pô, isso aí É Tu é suposto Seguro Seguro, mano, se ele deixar lento, eu vou nascer e seguro Onward, OK, ó Não, já segurou, mano Vai pro metê-lo, ele vai nascer Vai lá Quer que ele vá no meio, ou aí? Vai lá Tá, eu não me Ó, vem, vem, ó, vem, ó Olha o Mordock! Cuidado! Cuidado, Felipe! O Mordock também tá aqui. Ele tá em cima o Mordock. Ah não, ele tá mirando em mim que eu tô com sangue pouco Olha lá. Eu não congelei ninguém, velho. Ficou todo mundo de vídeo. Congelei muito ótimo Vamos, velho. Calma aí. Cuidado. Eu vou encher a vida aqui Eu vou lá na externa, eu vou lá na externa Ah, ué. Não faz nada pra ninguém Tá com o teammate já, Felipe? Não, mas acabou de usar ali Nós baixamos só de você, Tom É, filho. Ah, não! Cuidado, Mordock Boa, Tani Volta, André Volta, André Isso, boa. Joga a mina, joga a mina Olha, Lucas, quase que matou o Mordock Um cara vagabundo Marra até onde, mano? Mano, boa! Os cara tão vacilando, viu, velho A gente vai pegar o primogrado Ô, Tony Só a gente levar direita, Mordock Meu Deus É, mano, que é só parar o touro Um segundinho, mano, que a gente joga Aqui O cara traz o botão O Iri, tá em cima, hein, André O Iri, tá em cima de você, André Tá em cima de você, Iri Eu tô em cima, Alistair Eu tô em cima, Alistair Não te ouvir, em cai a alça, não E aí O super vem o Luka, o Luka está com o super? 23 segundos Ou com o André ou com o Milha aí Veja como se pode acontecer Pai da puta acertou Cuidado de ficar em soltar a porta para chamar quem só se faz a gente E aí viu que não aguenta mano e tira assim no mano a mano Sumiu todo mundo Eu vou voltar O cara vai ficar bravo Tem que andar junto, cadê você e o André O André Tem que andar junto Botando centinela no meio O cara está em vizinho Claro, os caras estão sumindo Na paretina Botar essa cintinela no local aí Tony Pô, André Ah, tem uma cintinela no meio de aqui Tenta quebrar não Tenta quebrar não Tenta quebrar ainda Então você é um fang mau é? Bota a sua speed Tá na direita como ele deixa E aí E aí Vamos pegar os caras na direita Vamos pegar, vem cá, vem cá Vamos pegar na direita Vocês só precisam ser um pouco mais discreto viu mano Fugiram os dois Congelou Ah, era Eu vou É É então Olha a nossa seguidora aqui ó É que ele deve ter lançado o sentinela aqui Só pega ele pelas costas velho Não consegue acessar aqui não, deixei na base ali Estuna ele, Tony Ele volta Pô Caralho Caralho Entraia mais um pouco mesmo aí Coituzo está quase caindo mais dentro lá, cara Só mais um pouco Se a Ignorda é uma maravilha que vinda aí Outro pra voltar ainda Se o Rage está distraído O Narbache está lá Na esquerda E aí E aí Ah não, eu estou todo mundo deles E aí E aí Agora está tudo avançado aí Vamos atacar a perna do primordial que vocês falam? Ah não, eu estou todo mundo deles E aí Mas está tudo avançado as pistinhas Acho que vai Só o Rage que está aí Cuidado aí o Decker aí Só você aí E aí Vai pegar ou não vai? Tem três lá Tem quatro lá, não é? Quatro lá? Quatro lá? Quatro lá? Vamo aí, vamo aí Rapidão não pega Vamo aí Vai ter que vir o time inteiro aqui, porque está aí Eu estou indo Eu estou indo Nossa, ele atirou em milho, ele está vendo Aqui olha, o Narbache Estuna, estuna Ah, velho Estuna, estuna Ah, velho Boa Galera, eu vou correr daqui porque eu Estou sem medo Então volta o resto em campo também Boa, morreu três os caras Boa, galera Ah, meu filho, ele morre Eu até morro do mundo, mas Não estava os quatro lá em cima no inibidor? Na tour ali? Ele tirou rápido, hein, cara Então E o Murdock já atirou em mim Então tinha alguma sentinela aqui, cara Mas tinha a nossa sentinela ali E eu não estava acusando nenhuma deles Mas a sentinela estava no rio, cara Ou só se foi do Rafe, cara Porque ele acertou eu Ele acertou eu, cara Pode ser É A gente passou algumas sentinela ali É É Tem contato pra saber esse tempo Tá bom, velho Tá bom Estunei o Narbache Prendi o Narbache Estunei o Narbache Estunei o Narbache Na ponta agora vai botar a hidrovese Tá parado com o que, André? Eu mando Ah, caralho Estudando eu não ia chegar aqui Eu vou correr lá no retorno, não Ela já soltou o soco, velho Já soltou o soco, velho Ela fugiu Ela fugiu Olha lá Olha só pegaram Olha lá Só o Narbache Só o Narbache Uma é certeza Eu acho que a hora que falou Tinha um que estava acabando de nascer Eu não sei se ele pegou Ah, o Narbache não pegou Congela ele, velho Qualquer coisa Eu estou chegando aí Preciso soltar o soco aí Para matar esse cara É O tio desse Rafe aqui com o filmeordiala Deve estar foda, hein? Segura, filho Vai para lá Ah, vou estudar o Frank Mau Vou estudar o Frank Mau Eles pegaram o filmeordial, mas não sabem o que fazer com ele não Os dois foram lá defender a esquerda Vamos lá Recuou dois O Frank Mau também recuou E sobrou o meu Gash Rate Deixa eu aproveitar aqui Fechar essa caneta Tem que matar o Frank Mau, o principal Frank Mau O Frank Mau é o Murdoch lá Tô sofrendo os caras lá Tem que ficar ligado no meio também Ah, tô vindo aqui Fica aí na direita aí, cara Fica aí na direita aí, cara E aí Faz um corrente E aí E aí E aí Congela, congela, congela Congela, vem, 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 vem E aí Nossa, ele pula Eita, congelou Cara, a Murdoch está aqui, velho Ah, vai derrubar a bola Eles vão entrar Vai lá, vai lá vocês Vai lá, vai lá, vai lá A Murdoch me fudeu aqui Ela me pegou de surpresa Não, não, não Não, não, não Tem que ver, tem que ver Tem que ver Ah, é uma defesa Três morreram Três morreram É, ele O problema é que agora As pichas estão muito... Ah, o tal do poquinho Só alguém pegando na cara Tem que ficar facinho lá Mesmo com o Super Minion Ele mata muito rápido, cara Eu vou pautar para a pesquisa E outra, cara O que não precisa É uma hora Matar os três, quatro Pegar o primordial E deixar pra dentro do matão E só a gente vai e vai E vai e vai e vai e vai trocar um grande marcha Ah, nem погuio E tem mais Dom Olha a vida deste cara, velho Eita O que foi? Os Minion quase me mataram Tem que lotar Ai carai, que susto mano Equilibrou de novo Cuidado ai viu Lucas, todo mundo deu pra ai, não é melhor você morrer não Quanta hora não, vou desculpar Foi, foi O cara ganhando isso ai, sai pelo rio ai Vem, vem Vem Ah filho ta malvado Eu ia tentar congelar o cara mas Engraçado, sabia que ta por ali Puta que pariu Ai 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 Ó, o Murdock viu de onde que eu ia estar, cara Ele atirou em mim de onde que o cara ia me voltar Que isso, velho É porque o Rave joga a sentinela no chão, pô Então, mas na hora que eu voltei, na hora que eu voltei Tipo, se você estiver vendo uma sombra vermelha Eu sumo de um lugar e apareço no outro Direto, não mostra onde eu vou estar pro Murdock que tá lá do outro canto Tipo, eu voltei, no ponto que eu voltei, ele atirou em mim Mas o Rave voltou? Sim, e o Murdock atirou em mim lá do outro lado Ele marca onde o cara vai voltar Marca, mas o Murdock tá lá na alta lane Mas pra quem tá olhando, pô O Murdock tá lá na alta lane Ah, entendi, o Murdock não tava no campo de divisão, ele tava longe Sim, entendi, entendi E eu voltei, o cara me acertou, o Murdock não acertou Que isso, velho É, ele nem ok mesmo, velho Ah, a Morigash tá aqui A Morigash tá aqui, ó A Morigash tá aqui, ó A lá da puta, a doida Os dois correm ali no nosso Os dois correm ali no nosso O Murdock! Doble Kill?! É, tá jogando bem de ver, querido Eu mirei nos dois pra tentar acertar um dos dois ali, os dois, né, mas não esperava que ia dar certo É que nem eu falei pro Tony, o Tony vai dar um zuzul lá, só que tinha amor e guest É, mas eu não morri não Não, tu não morri não, eu morro Agora que eu tô jogando bem de deck Ainda tentei sair do especial da porra do Nabatica, eu estunei ele e eu me joguei pra trás, né A gente tá conseguindo matar os caras, a gente só tem que começar a trazer o de nisso, hein Bora atacar o mundo, a gente tá no meio, cadê o cara da gacinha, a gente pega esses caras com o doido Eu preciso voltar pra baixo, pra vocês virem, eu não tô fazendo uma ideia de cara Só o tio do Murdoch tanto tá arrancando do inibidor Cuidado, todo mundo, ô Felipe, cadê você? Volta meu filho Eita, o Felipe já voltou É até longe do que tá indo, perto dos caras O cara tá do louquinho pra me... ah lá, pra me voltar, ó Não conseguiu chegar Tá Estão pegando o primordial? Rapaz, eu não tenho um plano não pra pegar o primordial Ah, mas os caras acho que vai vir aí, ó Já tá aí já A gente pode armar a marapuca, os caras vêm, eu congelo e vêm dessa lenha Bora, vai, bora Isso pode dar certo, pode dar muito errado, a gente ganha e a gente perde a pôr no jogo Mas o jogo é isso mesmo, velho Eu congei, eu coloquei sentinela ali do lado também Tinha que ter ouvido com o roubo de vida pra você bater no primordial pra me ameaçar que vai pegar, né mano Aí o cara fica assustado e vem, hein Não, mas se eu e você ameaçar, vai perder vida, né O cara que não vai perder vida, pô O Narbache na direita tinha dois na esquerda e um no meio Deve ter deixado invisível a galera, velho Olha o sangue do Narbache lá, velho É, tem que ter segurado a questão, né É Vamos pegar, velho, vamos pegar essa porra Tem que parar ela Olha, olha o Racer vindo, ó Agora tô super Dá uma volta, André, tem que voltar longe, galera Dá uma volta e conchela Dá uma volta e conchela Mas só ele? Nossa Tem que começar a treta Começa a treta Um morre e começa a vir mais Ah, vai morrer dois Pronto, morreu dois Pronto, morreu dois Eu morri Olha o Racer aqui, olha o Racer Nossa, os tiros ardidos, velho Ele tá tocando no meu personagem Ele tá tocando no meu personagem Ele tá tocando no meu personagem Cadê o Felipe? Vamos pegar pra morder o Felipe Olha o esse aqui Ai, caralho Tá morrendo, velho Você é, velho Olha o Fing Moda que não ganhou o jogo, hein Mas a gente não ganhou o jogo, hein Cadê você? Oxi, que o Felipe caiu, foi? Eu pensei que o Felipe ia pra lá, velho Qual o Felipe, velho? Vai especificando, senão do jeito que tá aqui vai acabar confundindo, velho Olha o Fing Moda, pô Olha o Fing Moda, pô Ah, o Fing Moda realmente tem dano pra isso, velho Tem Vamos lá, Felipe Olha lá, olha lá, olha lá É, mano, é isso que eu tô falando, pô Não pode sair todo mundo lá, não Seu bosta pega essa porra aí, cara Ele usou armadura Ele tá tentando tirar a sentinela Ele tá batendo, ele tá batendo O Racer tá só me olhando, ó Tá, 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 tá batendo lá, pô Ele quer pegar, né Nossa, Fing Moda Olha o Fing Moda Olha o Fing Moda Olha o Fing Moda, pega o Fing Moda ali em cima, algum de vocês Ou não, ele vai dar um tiro aqui Ai, boa, não conseguiu Ai, que merda, velho Boa, acertei um tiro nele invisível, cara Eu, 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 voltei a sentinela, pô Agora vamos, 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 vamos remontar, tá A gente tem um minuto aqui, ó Pra ver se adianta uma pista e desce E quebra tudo Não, vamos acabar o jogo, vamos acabar o jogo, cadê o Lucas? Oi? Oi? Vamos acabar o jogo Vamos acabar o jogo Vamos acabar o jogo, velho Vamos na frente da esquerda, Lucas, na frente, da frente Porque aqui no meio ele tá indo quem aqui? Tá indo eu? Tá tendo três aqui, ó Cara, eu vou entrar aqui, ó Eu vou congelar as trocas se ele der sopa, hein, velho Congelou, congelou Aê, porra Aê, caralho Aê, caralho Já tá perdido Caralho, mano Porra Nossa, quantas vezes eu já ouvi isso, mano, e ganhei Nossa, puta que o pariu, velho Ganhasse um real pra cada vez que eu ouvi isso aí, né Meu Deus do céu Até que eu joguei tem de deck, viu Mano, o Feng... deixa eu ver aqui, o Feng Moshin tava com nada de armadura Porque chegou no primordial ali, mano, deu uns três tiros nele e sumiu a vida dele Caralho, não tinha armadura nem vida, não tinha nada Não, não tinha nada Não, não tinha nada Baixa, baixa, baixa Nem roubo de vida de nada, velho Na hora que eu vi que o primordial, é... Fez aquele círculo roxo nele que ia prender, tá ligado? Já era, velho Tá com trinta de roubida, fez de novo, ó Porra